Você tá jogando PS4, né? Como é que você acostumou com o teclado e controle ao mesmo tempo? Não sei. Mano, eu vou te falar que quando eu saio daqui eu vou pro PS4 todo batatão. Para com essa porra! Coi aí, Grupo. Grava aí, mano. Tô gravando, pô. É só ganhar que nós possamos. Porra, isso, mano. Sério, pra mim não pegou nenhum tiro. Porra! O quê? Batiu, hein, irmão? Mas eu nem botei a cabeça. Posso meter o louco, Igor? Ah, mete o louco aí, mano. Quem é tu? Quem é tu? Meu Deus, é a Valkyria. Valkyria, é a Valkyria. Ah, tô se telando. Morreu. Oi, meu chapa. Olá, Marilene! Aí eu ia falar isso mesmo. Legal! O pessoal fica reclamando que eu dou só toquinho na porra do mouse. O pessoal fica reclamando que eu atiro dando toquinho. É mais gostoso atirar de jeito, mano. Entendeu? Sério, dá agonia, velho. De lá, mano. Trau, 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 trau. De lá, mano. Olá, caveira. Tudo bem com você, minha querida? Mais ou menos. Solta os dedos, Igor. Eu não consigo, não, mano. Eu só tô da rajadinha. Esse é o tal do mula. Passa, passa, passa. Eu queria pegar na marreta aí. Ô, louco. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Como assim ele não morreu, mano? Também não sei. Porra, esse jogo tá uma porra, gente. A exceção da zoeira mesmo, hein. Vai morrer todo mundo. Vai, socorro! Ô, Igor, vou ensinar como é que se ruxa, ó. Vai, filhão! Meu Deus do céu! Morreu! O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Morreu bonito. Ai, puta que pariu! Eu vinquei com a... Desgraça. Vai lá, Matheus! Aí, mano, embaixo de você, Matheus. Ai, puta que pariu! Porra, Matheus! Se mata pra gente mais uma? Já avisei que vai dar merda aí. Onde tem rico de zoeira? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu posso falar sapão. Quebrou, velho! Ô, louco. Aqui não tem do Ronaldinho, não, mano. Aqui não existe do Ronaldinho quando a mira tá com a vala. Eu não consigo segurar o recolha, por isso que eu atiro assim, então tô aqui, seus arrombados. Só esse dedo! Você é muito ruim, você não segura o recolha. Ah, pronto. Eu tô na metade da vida, mano. Cadê o Doc? Boa da bosta! 10 segundos. Você quer jogar essa C4 em mim, seu filho da puta? Eu acho que sim. Mano, foda-se. Morri! É óbvio, velho! Matheus, é assim que se faz, ó. Tá puta! Ai, bugou! Ai, ai, ai! Ai! Ah! E morreu! Ah, mano. Você joga demais, não tem graça de jogar com vocês não, porra. Por que todo mundo acha que você é fake? Mano, eu não entendo. Todo mundo acha que eu sou fake, Zé. Caralho, os caras já tá dentro aqui, mano. Como aqui, boladão aqui. Já tá plantando o bagulho. Plantando já. 5K, 5K! Porra aí! Roubei seu 5K, fila da mãe. Eu sou ladrão, rapaz. Aê, pra vocês falaram que eu não tinha tiros de rajada aí, ó. Deu uma rajadona no poço. Aê! Aí o Bustoff tinha que acertar esse negócio aqui, de ficar claro lá fora! Eu vou te observar, meu filho. Só vamos. Quero só ver como é que foi isso aqui, o suei. Nossa! Ah, você adivinhou que eu estava ali, né? É, ué. Ô, Band. Vê se tem algum drone aí nessa sala aí atrás aí. Procura um drone aí, rapidão. Caralho. Ah, beleza. O cara me varou, parou de atirar no cara lá pra me matar na cagada mesmo. Derrubei aqui comigo, pelo amor de Deus, socorro! Morreu! Puta que pariu! Ô, matei um só, mano. Que vergonha. Dispositivo montado e pronto! Aí o cara pegou o tatinha ganhando. Que loucura! Ai, socorro! Bora, Igor. Sem medo, mano. Eu matei um cara sem querer aqui, viado. É bosta pra tudo quanto é lado. Uma ova depois. Nossa, matei um só, mano. O cara matou 10, mano. Você não é tão bom assim. Que delícia, cara. Olha, eu tô doidão de maconha, mano. Ah, fecha a porta. Você entrou no vazio nem descontrolado. E agora, nesse momento, eles descobriram... FUG NÃO! Porra, Matheus! Porra, Matheus! Deus da puta! Cara, eu sou um merda, meu irmão! Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Se eu não sei, tá? Se eu não sei, tá? Se eu não sei, tá? Obrigado.